Na manhã de hoje, a Prefeitura notificou mais um caso suspeito do Covid-19, o terceiro na cidade. Trata-se de uma mulher de 29 anos, moradora da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, e que estava em visita a Guaxupé. Ela esteve em viagem à Espanha e retornou para a cidade onde mora no dia 7 de março. No dia 14, ela e o seu noivo vieram para Guaxupé, onde passaram a apresentar os sintomas do coronavírus. Ela procurou o pronto-socorro e, diante dos sintomas e histórico apresentado, o caso foi considerado suspeito. A paciente e seus familiares, que são aqui de Guaxupé, seguirão em quarentena e em regime de isolamento domiciliar.